Do dia 26, quarta-feira, iniciamos um novo tempo na nossa vida eclesial. Iniciamos o tempo da quaresma. O tempo da quaresma é tempo de conversão, é tempo de penitência, é tempo de mudança de vida. E essa mudança vem na medida em que nós concretizamos a Palavra de Deus em nossas vidas. Por isso, nós teremos, assim, 40 dias de convite do Senhor Jesus para adentrarmos no deserto. No deserto das realidades que nos distanciam do Senhor, para nos convertermos na Páscoa do Senhor. A quaresma, como gesto concreto dessa conversão, como gesto concreto da mudança de vida, nos convida a viver a campanha da fraternidade. Esse ano, somos convidados a vivenciar o lema da campanha da fraternidade. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o capítulo 10 de São Lucas, versículos 33 a 34. Convido vocês, portanto, a fazermos essa caminhada. Essa caminhada penitencial, essa caminhada que nos converte ao encontro do Senhor, essa caminhada que nos aproxima da vida, da ressurreição. Vamos juntos e façamos uma boa quaresma.